Eu fui fazer esse teste, tinha muita criança, filha. Não só criança, mas tinha muita gente, assim, que era o meu personagem pro Joaquim. Um cúmplice de um resgate, no SBT. Né? Cheguei lá pra fazer teste, mano. Papo disso. Sem criança pra fazer o mesmo personagem. Falei, você fica como maluco. É porque foi... Depois de Chiquititas foi cúmplices, né? Depois de Chiquititas. Imagina, sucesso pra caramba, Carrossel. Esquece. Chiquititas, sucesso. Eles estavam vindo na terceira, tá ligado? Eles fazem um negócio, assim, uma peneira legal ali. E eu fui fazer... Foram uns três dias, assim, né? Definitivos de teste. Primeiro tinha essa porrada de criança. No segundo tinha menos. No terceiro tinha, tipo, eu e mais três, assim, tá ligado? Aí a gente chegou, eu fiz... Eu fiz o teste com meus irmãos que passaram também. Que é Kevin Vecchiato, Bia Jordão, né? E foi muito legal. Porque a gente foi ali, teve aquela conexão ali. Aquela química, né? Uns queridos, a gente trabalhou muito tempo junto. O Kevin tá enorme, né, velho? O Kevin tá enorme, mano. Enorme. E ele postou um vídeo, dias no Stories. Da época que a gente filmava ele lá no meu sítio. Ele era muito bebê. Mas, mano, posso falar? Eu causava tanto, eu e o Kevin. E a gente tem uma diferença de idade, assim. Eu tinha, na época, 13 e o Kevin tinha... Deve ter, 8. É, era 8 que o Kevin tinha. Nossa, a gente tava no terror no SBT, mano. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava na responsa, depois de um momento que não é 3 meses filmando, não é o negócio. Pô, eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 2 anos quase filmando. Você fica à vontade pra caralho, né? Isso aqui é a verdade. Vira família. É, você vai perdendo um pouco a mão, assim. E no SBT ainda, que é o maior clima de... Não, é. E, tipo, a mesma equipe. Quintal, né? É muito foda lá. A gente é criança, tá ligado? A rapaziada olha pra gente com o maior carinho, tipo, com paciência, sabe? Então a gente vai gastando, né? A paciência dos outros. Eu percebo uma diferença muito grande dos bastidores do SBT pra outras emissoras, assim. É. Não, rapaz, são todos muitos queridos lá, assim. Muito, muito, muito. Tem um carinho muito grande por lá, assim. Eu e o Kevin, cara, a gente já pôs fogo uma vez numa batata rufa, dentro do micro-ondas, no camarim, mano. Porque, assim, a gente fez assim. A gente fica sem nada pra fazer muito. Porque é isso? TV, filho, audiovisual, você espera, tá? Você espera, você espera. Porque é isso. Vai ter lá 17 cenas pra gravar no dia. Aí você tá roteirizado pra gravar a segunda. E a décima sexta, né? Aí você vai pra onde? Não ainda não. Você vai ficar sentadinho ali, bonitinho, sem amassar a roupa. Sem suar. Sem suar, sem dormir, sem nada. Sabe que uma vez o... Ele tá ready, né? Uma vez o Marcelo Médici me contou uma história de um ator, eu não lembro quem era. Mas ele contou que a galera tava meio que questionando o salário do ator, que assim, que ganhava muito, né? E aí começaram a encher o saco dele. Aí ele foi pro diretor lá da TV e tal e falou assim, não, tudo bem, ó, vamos fazer o seguinte. Você não precisa me pagar mais. Eu atuo de graça. Eu amo atuar. Você não precisa mais me pagar. Você me paga só pelas horas que eu espero. Aí o cara, eu acho que tá ficando mais caro. Tá tudo bem. É, cara. É, cara. Tá tudo bem.